Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre probabilidade, eventos dependentes. Bora lá? Como se calcula a probabilidade de algo acontecer? Tem como fazer esse cálculo? Tem sim! A probabilidade mostra as chances de uma situação ou um evento que nós chamamos acontecer. Então aqui eu tenho um exemplo, olha lá. Ana e Jorge são irmãos e adotaram um cachorrinho. Eles combinaram que a cada semana um dos irmãos irá cuidar do cachorrinho. Então fizeram um sorteio com um dado, onde aquele que tirar o maior número será o primeiro a cuidar do cachorrinho, que se chama Toby, ok? Então eles vão lançar um dado, quem tirar o maior número vai cuidar durante a primeira semana do cachorrinho. Sabemos que Ana, olha lá, sabemos que Ana ganhará se obtiver 6 no dado. Se ela jogar e der 6, ela ganha. E se der 5, empata, porque o Jorge jogou na nossa situação e caiu 5. Então essa é a nossa situação. Caiu 5 no dado, qual é a chance da Ana? Então se der 5, a Ana empata. Se der 1, 2, 3 ou 4, a Ana perde. Se der 6, a Ana ganha. Então vamos lá, quando Ana lança o dado, pode ocorrer qualquer uma das 6 possibilidades. Então 6 é tudo o que pode acontecer. Então o Jorge lançou e obteve 5, ok? Então a pergunta é, quais são as possibilidades da Ana? Quais são? O que pode acontecer com a Ana? Então vamos lá. Dos 6 resultados possíveis, 1 apenas para a Ana vencer. Então 1 em 6 das possibilidades. Então se você dividir por 6, porque é uma razão, é uma divisão. Nós temos 0,1666, dízima periódica. E nós podemos arredondar para 1,67. Transformando para a porcentagem, multiplica por 100. 16,7%. Essa é a chance que a Ana tem, ou a probabilidade de ganhar. Sabendo que o Jorge já lançou o dado e obteve o número 5, ok? Então essa é a probabilidade. Então como que eu determino a probabilidade de algo, de um evento acontecer? É uma razão, é uma divisão. Bem simples. O numerador é as possibilidades favoráveis. É o que você quer que aconteça, ok? E o denominador é tudo o que pode acontecer. O número total de possibilidades, ok? Então aqui, Joana tem na bolsa 3 cédulas de 2 reais e 2 cédulas de 10. Qual é a probabilidade de ao retirar 2 cédulas sucessivamente, uma, depois a outra, da quantia que sair, que você retirar, ser 12 reais? Então olha lá, a primeira retirada, você pode tirar 10. Se tirar 10, na segunda tem que tirar uma nota de 2. Ou, se tirar 2, depois tem que tirar uma nota de 10 para poder fechar, ok? Então vamos lá, após a primeira nota, haverá uma nota menos na bolsa. Então a primeira retirada influenciará na probabilidade da segunda. Eu tinha 5 cédulas da primeira, retiro uma, depois eu só vou ter 4. Então olha lá, a chance de tirar 10 é uma, é duas, são duas notas de 10 reais. Duas no meio das 5, 2 sobre 5. De tirar a 2, são 3 cédulas de 2 reais. São 3 no meio das 5, das 4, porque a de 10 já foi retirada. Então você multiplica essas duas probabilidades, das 6 em 20. E a mesma coisa se você inverter. Aqui eu tenho 3 no meio de 5, e aqui 2 no meio de 4. Eu tenho 6 sobre 20. Se eu multiplico as duas, 12 sobre 20. Eu tenho 60% de chance de tirar duas notas ao acaso, sucessivamente, e fechar 12 reais, ok? Então, há duas maneiras de se obter 12 reais. Tirando 10 e 2, ou depois, ou primeiro tirando 2 e depois, 10. Os eventos favoráveis são dependentes um do outro. Depende do que eu tirei na primeira nota para ser a segunda. Então estão ligados esses dependentes, já que não se faz a reposição. Então eu retiro e deixo fora. Então das 5 cédulas eu passo a ter 4, ok? Então um evento está dependente do outro. Então é assim que nós determinamos a probabilidade. Nesse vídeo falamos sobre probabilidade e eventos dependentes. Espero que vocês tenham gostado e até breve.